E aí galera, e aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, tudo na graça de Deus. Bom, hoje aqui eu vou falar um pouquinho sobre estoque, entendeu? E igual vocês viram no título do vídeo, não vou fazer o pedido para o dia das mães, não vou fazer Natura, nem Avon e nem Eudora. Então, nenhum dos três. Por quê? Porque, ó, vamos começar com Natura. Como todo mundo já sabe esse negócio da Natura, de não expor em loja, então, eu não quero ter um estoque muito grande. Muito grande, Natura. Estou muito focado agora no dia das mães, entendeu? Para eliminar praticamente, eu quero eliminar pelo menos 60% do estoque que eu tenho, eu quero eliminar agora no dia das mães. Então, estou montando kits, estou fazendo estratégias que eu vou compartilhar com vocês em todos os vídeos aqui. Acho que vou ter que ligar um pouquinho esse ar, porque está muito calor aqui, gente. Demais. Entendeu? Então, estou planejando isso. O Avon, eu não vou pegar porque eu não tenho procura de Avon. Eudora, eu queria muito pegar, gente. Muito pegar. Mas, como eu tenho muita Natura, muita Natura, e tenho algumas coisas de Oboticário, então, eu resolvi não pegar. Não investi nisso, entendeu? A única empresa que eu vou pegar é Oboticário. Por quê? Eu tenho pouquíssimos kits Oboticário aqui, e Oboticário, eu tenho uma saída muito boa. Muito boa. Então, eu já vou montar uma estratégia agora para os kits de idas-mães do Oboticário. Se eu não me engano, teve a antecipação, o pedido antecipado, mas eu não fiz. Eu não fiz. Eu ainda vou montar o que eu vou pegar. Por quê? Por quê? Eu vou explicar para vocês como é a minha estratégia agora para o... Dias-mães do Oboticário, entendeu? Que, ó, eu vou ver... Eu vou pegar os kits que eu tenho aqui, primeiro. Vou fazer uma super promoção para eles, porque... Que kits é esse? Os kits de Natal que sobraram, entendeu? Vou fazer uma super promoção para eles eliminar, entendeu? E com todo o valor que eu lucrar com esses kits, o que eu vou fazer? Eu vou comprar, que eu compro no cartão parcelado. Então, eu compro no cartão e depois eu antecipo as parcelas, entendeu? Então, eu quero investir bastante. Por quê? Ah, Bruno, por que você vai fazer isso? Você vai investir em kits novos e os antigos vão fazer a promoção assim, ó. Vamos para a estratégia. Bom, no... Igual, nos ciclos anteriores desses de presentes, eu ganhei muito brinde. Muito, mas muito brinde mesmo, entendeu? Porque vocês me acompanham aqui e sabem que eu faço pedido alto. Gente, eu já cheguei a fazer pedido de 25 mil do Boticário, entendeu? Mas, claramente, gente, eu faço porque eu vendo, entendeu? Porque eu tenho estratégia para vender. Cada um faz na medida do possível, por favor. Então, nessas estratégias eu ganhei muito brinde. Tanto é que naquela promoção de incentivo de Natal que teve, eu ganhei um celular que ainda não chegou. Logo, logo, chega. Aí eu vou mostrar para vocês, entendeu? Eu vou vender o celular, já é melhor, né? Aí se alguém quiser comprar, né? Eu vou vender o celular porque eu vou investir ele. Porque este foi um prêmio de um reconhecimento, de um esforço meu. Mas eu vou vender ele para investir em outras coisas, entendeu? Por caso, eu não preciso do celular porque eu tenho o meu, pessoal, e também tenho o da loja. Então, não é necessidade para vender três celulares, né? Então, vou fazer isso e o foco nesses novos kits é os novos brindes que eu vou ganhar, entendeu? E também os incentivos que tem. Então, estou nisso, entendeu? Vou vender. Já lucrei bastante com os kits que eu tinha que eu vendi. Porque, igual eu sempre falo, eu não vendo os kits na promoção. Eu compro na promoção e vendo os kits ao preço cheio. Para mim, tem uma lucratividade melhor. Porque eu ofereço parcelamento para os meus clientes e até dez vezes sem juros. Tanto é que eu vou deixar o link do Tom. Na maquininha Tom, gente, ó. Lembrando, ó. Melhor maquininha de todas é a maquininha Tom. Eu vou deixar na descrição o link da T2 e da T3 com as taxas de juros. Se você não tem o seu Tom, aproveite e compre. Melhor maquininha para você parcelar para o seu cliente, entendeu? Depois que comecei a usar o Tom e parcelar em dez ou doze vezes sem juros, eu comecei a vender muito mais. Então, na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar todas essas informações para todo... Vou deixar o link da T2 e da T3. A T2 é a que eu mais indico, porque ela está R$150,12. Ela é muito prática. E a T3 é aquela que imprime papel. As duas são perfeitas, mas a T2 está mais em conta. Então, eu estou indicando mais a T2. Então, vou usar com essa estratégia. A Natura, gente, ó. Além de os kits não termos ganhado, cativado, que eu não achei interessante nenhum kit agora dessa campanha de mais... Nenhum kit eu achei interessante. Não achei interessante nenhum. Os brindes, entendeu? Da pontuação que você faz, não achei interessante. Ainda mais muito... É muito distante, entendeu? Você tem que fazer muito ponto e você não ganha. Igual antigamente. Antigamente era melhor, vamos dizer. Então, não me interessei nem um pouco na Natura, entendeu? A Eudora, eu não quero investir ainda. E o Avon, eu não tenho vendas. A Eudora, eu estou comprando os produtos que eu já tenho saída, entendeu? E a hora que vai ter uma promoção, eu vou pegando de novo. Eu vou pegando de novo os produtos quando vai acabando também. Então, o meu foco maior é em roboticário. Porque como eu já falei, tem um estoque muito grande de Natura aqui. Então, não tem cabimento, tipo assim, eu trocar ele por ele. Elas por elas, entendeu? Porque nesses kits que eu estou montando, eu vou ter uma lucratividade muito boa. Muito boa. Então, eu pensei, bom, eu vou esgotar esses produtos que eu tenho aqui, entendeu? Porque eu tenho um produto para validade agora de dezembro e novembro. Outubro, novembro e dezembro. Eu tenho essas três validades. Então, eu vou esgotar, entendeu? E nos próximos, depois de das mães, um pouco namorado, eu já volto a fazer pedidos igual eu fazia. Não igual eu fazia. Eu volto a fazer pedidos para repor o estoque aqui, para não ficar sem nada aqui. Igual, está tendo muitos produtos no outlet com preço bom, que eu estou vendo, e eu falo assim, nossa, muito bom, barato. Mas, eu não estou comprando porque não compensa. Igual, eu tenho um monte aqui e compro outro para ficar estocando. Porque, na atual situação de estoque que eu tenho, é tipo assim, eu comprando e deixando dinheiro parado. Então, estou mais atento sobre isso. Estou comprando apenas o que eu vou vender. Ah, tem uma promoção muito boa de tal produto, que eu sei que tem uma receita muito boa, de alguma marca, eu vou e compro. Igual, no ano passado, eu comprei, foi na hidratante Nativa Spa. Ao total de todos, eu comprei mais de 500 hidratantes Nativa Spa, das varianças que eu mais vendo. A validade está para 2024, dá para a gente trabalhar muito. Então, nesse ano, eu tenho um projeto aqui para me vender bastante, entendeu? E vou continuar com isso. Então, o meu pensamento é esse. Não vou comprar produtos que eu já tenho. Ah, tem novidade. Eu consigo montar os meus kits, colocar um laço, alguma coisa, deixar bem diferente para o meu cliente. Entendeu? Porque, ah, eu tenho muito produto. No vídeo de sexta, dos kits que eu fiz para vocês ontem, eu mostrei igual. Eu uso o mesmo produto e com laço diferente. Fica diferente. Às vezes, o produto que eu coloco no sabonete, às vezes, eu mudo a fragrância do sabonete, a carne do sabonete, para ficar um pouquinho diferente. Não saindo do padrão, de lá. Mas, eu faço assim para ficar mais diferente. Não vai ficar, nossa, o Bruno está com 50 e kit tudo igual. Aí, o cliente vem aqui, nossa, mas está tudo igual? Não. Eu faço os mesmos produtos, laço diferentes, mudo alguma coisa, isso é bem diferente. Para o cliente olhar, ele fala, nossa, mas aquele... Ah, gostei daquele ali. Entendeu? Então, faz dessa forma. Não vou estar investindo, não vou estar investindo porque eu não quero gastar agora, porque o meu foco maior é mães de namorados. Eu quero investir em bastante coisas para chamar desse no meu cliente. Porque, como aqui agora, eu não comentei com vocês, mas... O que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tinha um projeto desde o ano passado em colocar energia solar aqui em casa. Entendeu? Energia solar é aquela que você coloca aquelas placas solares, né? Porque tem gente que não sabe. E vai armazenando energia. Então, eu resolvi fazer, bom, vou esperar um tempinho, fiz isso e agora eu vou conseguir deixar o ar da loja ligado todos os dias e vou voltar a montar alguma cesta, vou comprar um chocolatinho ou outro para deixar aqui na loja, para voltar a fazer aquelas cestas que eu fazia. Entendeu? Mas não vai ser tão assim, nossa, um monte de coisa. Não. Então, ainda mais agora na Páscoa, eu quero comprar ovos da Cacau Show para vender aqui na loja. Entendeu? Então, já estou me programando para isso, me programando para isso. Então, eu coloquei energia, já posso deixar o ar ligado mais aqui na loja, coisa que eu não podia fazer porque a contaria é muito alta. Então, decidi fazer isso. Fazer isso. Então, devagar, eu vou melhorando aqui, vou mostrando para vocês que eu tenho muita coisa para fazer esse ano aqui na loja. Entendeu? Ok? Ó, eu acho muito legal sempre compartilhar com vocês porque várias ideias que eu tenho aqui, outras pessoas ouvem e vêm e falam, nossa, Bruno, achei legal, vou fazer também. Então, estou me organizando muito. Quero vender muita cesta agora, no Dia das Mães, muita, mas muita, mas eu vou divulgar até dormindo essa cesta, porque eu quero vender muita, muita mesmo, muita mesmo. Quero vender muito produto, vários produtos aqui eu quero praticamente zerar no estoque, eu quero que seja aquela correria, que a hora que finaliza o dia, eu não consigo nem andar. Entendeu? De tanto, tanto correto que vai ser. Então, já estou me programando, estou trabalhando com promoções que eu vou fazer é um vídeo seguir que eu vou fazer para vocês, para chamar novos clientes, para que eu consiga mais clientes para o Dia das Mães. Entendeu? Porque igual, o ano passado eu vi que eu tive muitos novos clientes, entendeu? Muitos. Então, esse ano eu quero que tenha muito mais, muito mais. E quero ter preços atrativos. Quero, vou tentar mudar aqui algumas coisas na loja para ficar um pouquinho diferente, entendeu? E vou trabalhar com mais opções aqui de presentes aqui na loja. Para que o cliente não quer isso, tem outra coisa. Então, continuando o meu segmento, eu vou fazer várias coisas aqui para a loja, entendeu? Vocês vão vendo. E outra coisa que eu falo para vocês, comprem estoque de acordo com o que vocês precisam. Não vão comprar, eu comprei muita coisa. Não, exemplo. Se você vende 10 de hidratante, eu vou comprar um 11, 12 hidratante, agora eu peguei das mães, entendeu? Mas, ah, eu vendo 20 caixas de sabonete. Compra 25, deixa 5 guardadas em estoque, né? Se faz parecer algum cliente novo, mas não compre mais do que você possa. Não se iludam com incentivos. Ah, porque se eu atingir tal faixa, eu vou ganhar tal produto. Não se iludam. Não se iludam. Se eu falar para vocês, igual, eu vou de aderantor aqui do Boticário, como eu comecei, como eu voltei o ano passado, então, eu ainda não tenho isso, né? Mas eu já ganhei vários produtos da Natura que chegaram a vencer, porque eu não vendi. Porque nenhum cliente queria, entendeu? Então, algumas coisas. E eu venci, ó. Venci, mas aí eu colocava para uso aqui em casa, né? Porque eu fazia promoção, fazia e não saía. Então, agora eu sempre penso, bom, eu vou fazer meus pedidos. Não importa o preço que for. Peraí. Se eu atingir tal faixa lá, será que compensa o brinde? Sim ou não? Então, analise por isso. Não se encante pelo brinde. Ah, porque o brinde é R$200,00. Mas será que você vai conseguir vender esses R$200,00? Será que, de repente, ah, para mim, eu penso assim, esses R$200,00 eu tenho que fazer R$2.000,00 em pedido a mais. Mas será que compensa esses R$2.000,00 de pedido a mais para você fazer? Você tem que analisar por isso. Porque aqui, ó. O que você compra hoje, daqui 30 dias depois que o pedido fatorar, né? Você vai ter que pagar. Se você não tiver o dinheiro, o que vai acontecer? Você juros, juros, juros. Aquele brinde que você ganhou já vai estar perdido nos juros. Aquilo que você comprou já vai estar nos juros. E você vai lucrar nada. Nada. Então, vamos ter um dia das mães mais consciente. Em que você possa comprar e pagar. Se você tiver uma reserva de emergência, o dinheiro guardado, bom, é interessante você fazer um pedido pequeno em que você consiga se manter, entendeu? Mas façam pedidos de acordo com o que vocês vão vender. Vão vender, entendeu? Vocês vão ver a abertura de caixa grande aqui do Boticário? Vão ver. Mas é pedido que eu posso pagar, entendeu? Porque eu sei o que eu posso e o que eu não posso, entendeu? Eu sei, eu posso fazer um pedido de R$10.000 no Boticário, parcelar em 7 vezes sem juros que eu vou conseguir pagar. Esse pedido de R$10.000. Ah, mas eu não vou fazer... Não. Faça de acordo com o que você pode. Não na ilusão de que eu estou comprando muito porque a pessoa tal está comprando muito. Não. Eu compro muito porque eu vendo. Porque não é só porque eu tenho uma loja. Não. Porque eu divulgo bastante. Eu divulgo bastante para me ter esse tanto de venda. Porque se eu não tivesse loja, eu venderia da mesma forma, entendeu? Porque, como eu já falei para vocês, em datas especiais que a loja tem muito movimento. Fora disso, 90% das vendas... 80, né? 90% é muito. 80% das minhas vendas são pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp que eu divulgo. Entendeu? Então, eu faço muita entrega. Qualquer dia eu vou pegar aqui no sistema, que tem um código de entrega. Para mostrar para vocês quantas entregas eu faço no mês. Para vocês verem. É muita entrega que eu faço. Então, quer dizer, as minhas maiores vendas são entrega. São delivery. São o que eu vou entregar para o cliente. E poucas pessoas vêm na loja. Então, se eu falar, bom, vou fechar a loja aqui. Vou ficar só no delivery. Eu vou fazer. Eu só não fecho porque é legal quando vem o cliente aqui. Entendeu? Vez ou outra aparece uma pessoa ou outra aqui. E esses 20% aí que vêm na loja, dá uma lucratividade boa. Dá uma lucratividade boa que eu não posso reclamar. Então, é por isso que eu mantenho as portas abertas. Que se não fosse, eu fechava ali, ficava só no WhatsApp mesmo. Ia descansar mais porque eu ficava na minha cama, no sofá de casa, vendendo. Vai lá, separava. Lá, separava assim, bonitinho o produto. Depois deixava ali e ia entregar para o cliente. Entendeu? Então, era esse o vídeo que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E abram a mente de vocês, gente. Então, beijo no coração de vocês todos. Tchau, tchau. E até a próxima.